Um corpo foi encontrado na madrugada do último sábado na zona rural de Fernandes Tourinho. A vítima é Flaviano de Laia, de 34 anos. O homicídio foi registrado em uma estrada de acesso ao córrego dos Ilhéus. E é o Roberto Tomás quem chega pra contar de outra região pacata também, Tomás, que a gente conhece Fernandes Tourinho, mais um crime. Nico, faz tempo que essas comunidades ordeiras não vigoram apenas naquela história bonita, de um pé de laranja lima. Infelizmente, o que está cercado hoje é de violência esses locais também mais pacatos. Simplesmente um mistério ronda esse caso do Flaviano de Laia, de 34 anos, que foi encontrado, caído em uma estrada de acesso à comunidade do córrego dos Ilhéus, lá na região de Fernandes Tourinho. Fernandes Tourinho, que é um lugar próximo ao governador Valadares, toda vez que acontece alguma coisa, sempre a gente vem com uma cidade grande, não uma cidade pequena, uma cidade mais tranquila. Mas é a vez de Fernandes Tourinho figurar aí nas páginas policiais, porque a polícia militar foi até o local e encontrou o corpo desse homem caído ao solo e, Nico, uma marca apenas de disparo de arma de fogo na testa. Agora a polícia quer saber se ele sofreu uma execução onde a pessoa devia estar bem próximo ao corpo ou ele foi atingido à distância. Será que alguém atirou nele? Por qual motivo a polícia quer saber essa história e faz rondas em toda a região para tentar encontrar o suspeito que matou o Flaviano de 34 anos. Então, um grupo de informações, elas são repassadas através do 181 e aí a polícia começa a costurar essas histórias até entender quem possivelmente matou esse homem, se ele tinha algumas rivalidades ou rixas naquela região de Fernandes Tourinho. Então, tudo vale a pena, porque é detalhe um, detalhe outro, pode ajudar a polícia a esclarecer mais um caso de homicídio. Como você disse, um jornal que começou pesado, quase meia hora, quase meia hora de jornal falando sobre derramamento de sangue em nossa região, né, Nico? Ah, é muito derramamento, são sete crimes, vai. Sete crimes contra a vida? O pessoal de casa às vezes acha, ô Tomás, ah, eu já encontrei uma vez a mulher, ah, você que apresenta, a mulher estava até numa carreta que veio prestar um serviço aqui para a Caixa Econômica, aquele negócio de negociação de dívidas. A mulher estava na fila, eu estava passando lá, a mulher, ei, moço, faz favor, estou lembrando, você quer daquele jornal lá que pinga sangue? Que jornal que pinga sangue, gente? Misericórdia, eu sou do balanço geral, ué. É o jornal que comunica com a comunidade, que tem prestação de serviço, que fala de entretenimento, mas a nossa região, infelizmente, é o manancial de tragédia. Eu lamento profundamente dizer isso. Pelo amor de Deus, o repórter fica aqui, ó, doido para brincar, doido para trocar ideia, né, Tomás? Comentar sobre a vida, mas como é que brinca com a pauta dessa, hein, Tomás? Ô, Nico, a gente sabe que todos os dias, né, a gente tem esse dever, é lamentável, às vezes, falar sobre uma coisa tão grave, uma tragédia em família, porque quando morre uma pessoa, morre um ente querido. E a gente não deve nunca ficar calado com essas situações, porque todas essas estatísticas vão para o nosso sistema de segurança, para que seja trabalhado uma forma de diminuir. A gente sabe que é utopia, que a criminalidade vai acabar um dia. Isso não tem jeito, a gente sabe isso. Mas diminuir e ter um certo conforto social em segurança, isso sim, a gente tem que denunciar, para que esse certo conforto passe a vigorar sempre. Com certeza. Obrigado, Roberto Tomás. E fica a dica aí, né, fica até o desabafo do apresentador, que tem hora que eu tenho que desabafar também, que eu sou humano, né. Não adianta trocar presidente da república, trocar governador, trocar deputado, trocar vereador, trocar prefeito. Não adianta. A prosperidade virá no dia que a gente começar a respeitar o outro como ser humano. E quando tiver derramamento de sangue na nossa região, nós vamos sofrer numa região que fica sempre esquecida, né. À margem do progresso. É, infelizmente.